O trabalho dos militares do Tático Móvel do 6º Batalhão de Polícia Militar foi pontual para a apreensão de mais de 100 buchas de maconha no bairro São Tarcísio, em Governador Valadares. No local da denúncia, duas sacolas com as drogas estavam camufladas num monte de areia e em um resto de madeira. As viaturas da polícia partiram sentido ao bairro São Tarcísio. A denúncia de tráfico de drogas foi certeira. Todo esse material estava dividido em duas sacolas. Uma escondida em um monte de areia e outra debaixo de um amontoado de madeira. O menor foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. No bolso dele, dinheiro e cinco buchas de substância semelhante à maconha. Militares do Tático Móvel foram informados sobre o crime organizado na região. Um grupo recrutou um adolescente de 16 anos de outro estado para distribuir entorpecentes em um beco na esquina com a rua Cláudio Manuel, um velho conhecido da polícia. A equipe Tático Móvel recebeu informações que estaria ocorrendo um tráfico de entorpecentes no bairro São Tarcísio. Foi montada a operação, nós incursionamos. Durante a incursão, nós abordamos esse adolescente e com ele foi localizado uma quantidade de drogas. E durante as buscas, localizamos ainda uma quantidade maior de entorpecentes. Esse adolescente é bastante conhecido, com diversas passagens, incluindo passagens para o tráfico de drogas. E durante as buscas, localizamos o tráfico de drogas. Vamos lá. Obrigado.